Queria trazer um novo formato para o canal, colocar um pouco mais de alma aqui. Acredito que isso me fará bem e fará bem a você também. Gostaria que continuasse comigo pelos próximos minutos, para que eu possa te contar uma das minhas histórias. Quando eu era criança falavam que eu tinha um dom, que eu sabia transformar os meus sonhos em contos. E eu acho que chegou a hora de contar alguns deles para vocês. Algumas vezes eu estava no alto de uma colina. Havia subido de carro ou a pé. No alto dessa colina havia uma casa. Ela era toda de madeira, madeira preta, como ébano, e rangia assustadoramente quando o vento passava por entre as frestas, trazendo um ar peculiar. Eu a achava linda. Sempre tive uma predileção por coisas peculiares. Ficava no alto de um precipício, sustentada por vigas grossas. Não parecia que ia cair. Mas acredito que algumas pessoas mais medrosas não entrariam nela. Visitei-a diversas vezes. Na maioria delas, a casa estava vazia. Lembro-me de uma vez que encontrei uma moça na estrada de barro que levava a casa, subindo com umas malas bem pesadas. E perguntei se ela não gostaria de ajuda. E outras vezes, entrei nessa casa sozinha e ouvi uma voz feminina pedindo socorro. Eu subi desesperada até o primeiro andar e quando cheguei, o quarto de onde a moça gritava despencou do precipício. Mas gostaria de contar uma visita que foi bastante estranha. Não acho que haveria um adjetivo melhor para isso, pois o que aconteceu naquele dia em particular mudou a minha vida para sempre. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei naquela casa. Na época, eu tinha exatamente 12 anos. Eu acordei na fachada da casa atordoada. Usava um babydoll branco. Me levantei e ouvi um som de piano tocando lá de dentro. Pela janela de vidro, eu vi um homem de terno listrado e cabelos loiros desgrinhados. Ele tocava o piano de forma performática. Ele olhou para trás e me viu. Fez um aceno com a mão em direção à porta e ela se abriu sozinha. Eu não tinha para onde ir, então resolvi entrar na casa. Havia um único sofá preto bem no centro da sala. Não havia muitos móveis nas outras vezes que estive ali. Achei que deveria sentar. Ele finalizou a música e foi até mim. Você de novo, Jennifer? Ou melhor, Neyf? Já observei você outras vezes aqui. Ele tinha a gengiva roxa. E parecia que o cabelo estava saltando da cabeça. Mas não porque estava mal penteado, mas sim porque o próprio couro cabeludo estava desgrudando. Eu perguntei, quem é você e que lugar é esse? Ele disse, eu sou o senhor dos pesadelos e essa é a minha casa. Sempre trago pessoas aqui para me divertir. Sempre me sinto tão sozinha. Eu respondi, então é você que tem me trazido todos aqueles monstros? Meu pai fala que são pesadelos. Você é o senhor deles? Sim, sou eu, garotinha. Você está sonhando. Já faz um tempo que tenho observado sobre como você age de maneira estranha com os meus monstros. Não parece ter medo deles. Eu sei que estou sonhando. Eu sei que essa casa não existe. E eu tenho medo, sim. Só que percebi que se eu ficar bem quietinha, eles às vezes não me veem. Gostaria de saber como eu faço para enfrentá-los. Gostaria que não me atormentassem mais. Um homem me respondeu algo que eu nunca esqueci. Ele disse, Quando nos tornamos adultos, os nossos monstros se tornam outros. São coisas cotidianas, como parentes morrendo ou a fome. Você sonha com criaturas, esqueletos, lobisomens, vampiros. Eles são menos assustadores do que os problemas adultos. Realmente gostaria de saber como enfrentar esses monstros? Gostaria nem de vê-los mais. Talvez se não tivesse mais pesadelos, eu conseguiria dormir melhor. Posso dar um jeito nisso, mas fique ciente de que pesadelos adultos são piores. E é só isso que você vai ter daqui para frente, sem nenhum monstro. Você pode fazer isso? Claro! Não permitirei que mais nenhum dos meus monstros te visite em sonhos. Fora dos sonhos, eu não tenho como controlar. Mas te garanto que daqui para frente, você nunca mais vai sonhar com nenhum deles. Só que tem um porém. O que você quer? Eu perguntei. E ele me disse. Eu não sou alguém bonzinho. Gosto de jogos. E não te darei esse prêmio sem que você me faça por merecer. Eu te digo as regras e você deve completar cada uma dessas missões. Mas se perder, tudo o que terá daqui para frente são pesadelos. Você me dará os seus sonhos para sempre. E eu respondi. Você não é real. Eu estou sonhando. E nada vai acontecer se eu perder. E ele disse. Se é isso que você acredita, então vamos jogar. E estendeu a mão para mim. Eu a toquei e me levantei do sofá. Nessa hora, ele desapareceu. Comecei a escutar a sua voz no fundo da minha cabeça, como se estivesse bem pequeno, escondido lá dentro. Ele disse. Existem quatro pessoas importantes nessa casa. Eu as emaranhei aqui. Você deve acordá-las. Mas elas não sabem que estão dormindo. A melhor forma de acordá-las é como um pesadelo. Eles podem cair, morrer ou se assustar. Tudo isso faz acordar. Ganhará um pedaço de chave para cada pessoa que acordar. Essa chave abre a porta lá do primeiro andar. Se passar por essa porta, estará livre. Pode começar. Você tem algumas horas até o sol nascer. A primeira que encontrei foi a minha irmã. Ela estava em pé sozinha na sala ao lado da sala de estar. E eu disse. Estamos em um sonho e eu preciso que você acorde. E ela não entendeu. Começou a perguntar porque eu estava conversando com o Besouro Suco. E disse. Pera, pera. Não repete o nome dele. Ele pode aparecer. E aí eu comecei a repetir só para implicar. E ela ficou. Não, não, não. Para, para. Ele pode vir. E eu disse. Ótimo. Eu preciso que você acorde. Foi quando eu vi atrás dela uma largatixa na parede da sala. E lembrei que a minha irmã tem muito medo de largatixas. Eu não pensei duas vezes. Peguei o bichinho e joguei em cima dela. E ela acordou na hora. Ou melhor, desmaiou. A voz apareceu. E disse. Ótimo. Você conseguiu acordar a primeira pessoa. Faltam três. Dentro daquele armário está um pedaço da chave. O segundo foi o meu pai. Eu encontrei ele no jardim. E ele disse assim. Há um monstro aqui. É uma mulher com corpo de cobra. E lá estava ela. Não tinha só o corpo de cobra. Seus cabelos também eram pequenas cobras. Ela era a medusa. E eu expliquei para meu pai que ele estava dormindo. E que eu precisava que ele acordasse. Ele foi mais fácil de convencer. Meu pai não acredita que a medusa existe. E percebeu que estava sonhando. Então, ele foi até ela e virou pedra. Foi assim que eu completei o segundo desafio. E ganhei outra parte da chave. A minha mãe estava no primeiro andar. Ela achava que a casa era de alguém da família. Estava procurando pela minha avó. Eu não consegui falar com ela. Dizer que ela estava dormindo. E que eu precisava que ela acordasse. Porque ela abriu a porta do quarto que havia despencado do precipício. Quando escutou alguém lá dentro pedindo por ajuda. Exatamente como eu fiz da última vez que estava nessa casa. E foi assim que ela acordou. Tentei procurar a quarta pessoa. Mas... Eu não achei mais ninguém. Fiquei sozinha. E foi quando aquele homem apareceu. Você não sabe quem é a quarta pessoa? Ele me perguntou. Foi quando percebi que era eu mesma. O meu maior medo era ficar só. E foi exatamente o que aconteceu. O homem de terno sentou do meu lado no sofá. E disse. Eu até que gosto de você. Fazia algum tempo que não aparecia alguém aqui que conseguisse brincar comigo. Eu vou te contar um segredo. Quando um monstro vier, não corra. Vá até ele e pergunte. Quem é você? Caso morra antes disso, você vai acordar. Mas se ele responder, nunca mais verá esse monstro novamente. Ele me deu o quarto pedaço de chave e disse. Nunca mais nenhum dos meus monstros virá até você. Mas tome cuidado. Com aqueles que aparecem entre o dormir e o despertar. Esses, eu não posso controlar. Ele colocou os quatro pedaços entre as duas mãos. E esses quatro pedaços se tornaram uma só chave. Eu subi até o primeiro andar e abri a porta. Atrás dela havia um brilho tão forte, mas tão forte, que eu não conseguia manter os olhos abertos. Mesmo assim, eu passei pela porta e acordei no meu quarto. Depois desse dia, eu nunca mais tive nenhum pesadelo com monstros. A partir desse dia, os monstros se tornaram pessoas. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com quem você acha que vai gostar dessa história também. Existe muito mais de onde veio esse. E se você quer ouvir os próximos, deixa aqui nos comentários um incentivo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.